Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou Antônio Arteni, professor de ciências e biologia. E o tema da nossa aula de hoje é poluição atmosférica e efeito estufa. Então antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí e se inscreva. Aciona também esse sininho que é para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E não esquece de deixar o like no final, certo? Então, vamos para a aula! Poluição é a introdução de substância, energia e até micro-organismo em um ambiente. E que vão alterar esse ambiente, podendo causar danos tanto no próprio ambiente como para os seres vivos que vivem ali, seres humanos, animais e plantas. Existem tipos de poluição que vão desde poluição do solo, que podem ser por esgoto doméstico, industrial, pesticida, produtos usados no trabalho agrícola. Poluição da água, que também vai desses materiais resultantes lá da agropecuária ou agricultura, esgoto doméstico, industrial. Poluição visual, que é aquela quantidade de propaganda que a gente vê que causa um desconforto visual, se aquele mundo de propaganda, banner, isso aí também é uma poluição visual, poluição sonora. A Organização Mundial da Saúde tem alertado já para o aumento dessa quantidade de poluição sonora nas grandes cidades e o efeito dela, né? Causando estresse nas pessoas por causa do barulho de trânsito, barulho de construção. E um outro tipo de poluição é o que nós vamos falar hoje, que é a poluição atmosférica ou poluição do ar, né? Poluição do ar atmosférico. Então a poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que divida a sua concentração possa se tornar nocivo à saúde e o meio ambiente. Coincida também como poluição do ar, né? Refere-se à contaminação por gases, líquidos, partículas sólidas, né? Em suspensão, derivado da queima de algum material ou até de poeira. Agentes biológicos também, né? Como a gente tem ouvido falar, existem estudos aí que o coronavírus também, ele permanece no ar, né? Aquelas partículas de suspensão por algum tempo, então, também é uma poluição biológica do ar. Então existem diversas fontes de poluição atmosférica, sendo a mais comum a queima de combustível, ou seja, de motores a explosão, né? Nos veículos e indústrias também. Então as indústrias e os carros são os principais responsáveis pela poluição do ar. Numa grande cidade, por exemplo, onde existem várias indústrias e milhares de automóveis, a qualidade do ar fica afetada, que leva a diversas doenças respiratórias e, nos piores casos, mortes por intoxicação. Então entre os principais gases poluentes está o monóxido de carbono, que é um gás tóxico produzido principalmente pela queima não completa dos combustíveis. E ele causa interferência no transporte de oxigênio do nosso corpo, podendo causar asfixia. Já o outro gás é o dióxido de carbono, essa substância é fundamental para os seres vivos. Os vegetais utilizam esse dióxido de carbono para realizar a fotossíntese, processo pelo qual eles usam a energia do sol junto com o dióxido de carbono para produzir energia para si mesmo e liberar o oxigênio. Então nós respiramos o oxigênio e liberamos o dióxido de carbono. Já as plantas, elas captam esse dióxido de carbono junto com a energia solar, fornecem energia para si própria na produção de energia e liberam o oxigênio no ambiente. Apesar de ser muito importante, a alta produção desses gases vem se intensificando o efeito estufa, que é um fenômeno que nós vamos falar daqui a pouco. Já um outro gás, que tem o nome de clorofluorcarboneto, conhecido como CFCs, costuma ser emitido a partir de produtos como aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de refrigeração, express e aerosol. Bom, atualmente esse tipo de gás está sendo banido de todo mundo, porque ele quando entrava em contato com a camada de ozônio, ele dissolvia essa camada de ozônio lá, causando o conhecido buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio é responsável por absorver parte dos raios ultravioletas do sol, que causa câncer de pele. Então, quando essa camada, que é uma proteção para a nossa pele, deixa de existir, se aumenta o risco de câncer de pele. Um dos gases mais nocivos é o dióxido de enxofre, o SO2, que é produzido em diversos processos industriais. E na atmosfera, o dióxido de enxofre forma o ácido sulfuroso, causando a conhecida chuva ácida. Então, ele causa acidificação da atmosfera, deixa ácida, podendo causar acidificação da água, causando morte de peixes, alterando o solo. E nas florestas, as árvores são danificadas por essa chuva ácida, que ela corrói alguns produtos. Assim como os prédios também, as estruturas das cidades, a pintura do carro, pode sofrer corrosão por conta dessa chuva ácida. Por esse motivo, diversos países começam a adotar ações para reduzir os efeitos da precipitação ácida, ou seja, dessa chuva ácida, com a redução na quantidade de enxofre presente nos combustíveis, e aí reduzindo assim a chuva ácida. O gás amônia é emitido principalmente pela agricultura, devido ao uso de fertilizantes. Na atmosfera, a amônia é um tipo de poluição atmosférica que reage formando poluentes secundários, ou seja, ele reage com outros gases, ou até com radiação solar, formando outro tipo de gás, o gás ozônio troposférico. Então, nós sabemos que a atmosfera da Terra é formada por várias camadas. A primeira camada, mais próxima do solo, é a troposfera, e acima dela está a estratosfera, onde está a camada de ozônio. Já esse ozônio troposférico é formado na camada mais próxima da Terra. E apesar de ser extremamente necessário na atmosfera para bloquear a radiação solar, o ozônio troposférico, mais próximo da superfície da Terra, a partir da reação com outros poluentes, é uma forma de poluição atmosférica que causa diversos danos para a nossa saúde, como irritação e problemas respiratórios. Já o gás metano é considerado o grande responsável pelo aumento do efeito estufa, pois ele absorve uma grande quantidade de raios infravermelhos emitidos pelo Sol, causando o aumento da temperatura. Cerca de 60% da produção desse gás metano no mundo é proveniente da ação humana, principalmente na agricultura e pecuária, ou seja, ele é produzido ali durante a digestão dos ruminantes, o boi, a criação de gado durante a digestão, eles liberam aí essa grande quantidade de gás metano na atmosfera. Existem outras fontes também de gás metano na natureza, uma delas é a decomposição do lixo orgânico, aterros sanitários. Então todo o nosso lixo de casa, resto de comida, todo orgânico, ele vai para um aterro onde ele é aterrado ali, durante a sua decomposição ali embaixo daquele aterro, acontece a liberação desse gás, um gás altamente poluente. E esse gás também, ele tem um alto teor de combustão, ou seja, ele queima muito fácil. Então em contato com o ar, ele é altamente inflamável. Quando entra, ele é em contato com o oxigênio. Uma grande fonte de energia. Então já existem algumas empresas que estão utilizando esse gás. Ele é queimado, ele se transforma em CO2, ou seja, em dióxido de carbono, que é cerca de 21 vezes menos poluente. Então quando eu queimo esse gás, eu deixo de poluir, de intensificar o efeito estufa 21 vezes. Olha como diminui essa quantidade de poluição na atmosfera. Então todos esses gases na nossa atmosfera causam o que nós chamamos então de efeito estufa. Ele é um fenômeno natural, diz, tem importância para a existência da vida na Terra. Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica. Não é aquela temperatura muito alta durante o dia, muito baixa durante a noite, né? Então ele mantém uma temperatura ali em média de 15 graus. Então se não existisse esse efeito estufa, né? De forma natural, as temperaturas à noite seriam muito baixas, passando de 100 graus negativos. Então impossibilitando ali a vida na Terra. Então esse fenômeno atmosférico acompanha a vida do planeta desde o início. Foi o que proporcionou a vida na Terra. E como ele funciona? Imagine um carro que eu deixo o carro ali no Sol, certo? Então os raios do Sol, essa energia solar, ela penetra pelos vírus do carro, aquecendo o interior do veículo ali, o interior do carro. E esse calor fica aprisionado ali dentro. Então a gente consegue perceber quando nós deixamos o carro o dia inteiro no Sol, né? Com os vírus fechados, claro, né? E aí no final do dia a gente vai pegar o carro, mesmo que já esteja à noite, o Sol já se pôs, o carro ainda está quente lá. Por quê? Porque se formou-se uma estufa ali, esse calor, essa energia ficou presa ali dentro. Então é isso que acontece na nossa atmosfera aqui, né? Então esses gases seguram um pouco dessa radiação. Então essa radiação proveniente do Sol, né? Esses raios solares, eles chegam até a Terra. Uma parte absorvida pelo Sol, pelos animais, pelas plantas ali, a outra parte é refletida de volta para o espaço. Então essa camada de gases que nós temos segura um pouco, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, né? Ele vai segurar um pouco esse calor ali para embaixo dessa nuvem de gases ali. Então formando o que nós chamamos de efeito estufa. No entanto, esse fenômeno natural tem sido agravado pela ação antrópica, ou seja, a ação humana que tem elevado as emissões de gases do efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor que seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Então o aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças irreversíveis na dinâmica climática do planeta. De acordo com os dados do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, a temperatura da Terra tem aumentado cerca de 0,85 graus nos continentes e 0,55 graus nos oceanos e o período de 100 anos. E quanto mais gases do efeito estufa são emitidos na atmosfera, mais calor irradiado encontra dificuldade para se dispersar no espaço, provocando um aumento anormal das temperaturas e reafirmando a teoria do aquecimento global. Isso causa algumas consequências com esse aumento do efeito estufa. Uma delas é o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, agravamento na segurança dos alimentos, prejudicando as colheitas e a pesca. Imagine, pode deixar de chover no lugar ou chover demais em outro, atrapalhando a colheita, a pesca também, a água pode ficar muito quente, atrapalhando o desenvolvimento e a reprodução dos peixes, extinção de espécies, de plantas e animais, como o urso polar, que ele viga ali nas calotas polares e ele caça ali no gelo. Então com o seu faro ele identifica ali as fissuras no gelo, onde as focas usam para respirar. Então ele fica esperando quando a foca vem respirar, ele quebra o gelo, como a gente pode ver na imagem aqui, ele quebrando esse gelo para pegar a foca ali. Então o urso, ele age com esse extinto, ele não consegue caçar em solo firme nem na água, a gente consegue até ver essa imagem aqui do urso nadando, mas ele não consegue caçar na água. Então nós vimos aí o que é poluição, os tipos de poluição e o que causa a poluição, no caso da atmosfera, os gases emitidos na maioria por combustíveis, pela queima de combustíveis fósseis e pela indústria. Então existe uma previsão do aumento de temperatura de 2 graus até o ano de 2100, se a gente continuar no ritmo do que estamos fazendo aí. E essa poluição, essa quantidade de gases que intensificam o efeito estufa pode trazer graves prejuízos em reversíveis para o planeta. Mas a gente tem como evitar que isso se intensifique, a gente precisa fazer com que ele se mantenha. E uma das possibilidades que já é realidade em alguns países é o uso de fontes alternativas de energia, renováveis e limpas, substituindo o uso de combustíveis fósseis, que são os mais poluentes. Além disso, ações cotidianas também podem colaborar para conter esse efeito estufa, ou esse aumento do efeito estufa. E quais são eles? Nós podemos reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, a gente não precisa ir de carro se o trajeto for perto, optar pelo uso de bicicleta, que não colui nada, ou transporte coletivo, leva várias pessoas em vez de cada um do seu carro. O uso de produtos biodegradáveis, ele vai lá se degradar no ambiente rapidamente. A gente tem produtos que levam cerca de mil anos para se degradar na natureza. Incentivar a coleta seletiva de lixo, para que se separe tudo, cada um no seu ambiente. Moderar o uso de ar-condicionado, tanto para economizar a produção de energia também, e produzir menos lixo. Então, se a gente continuar, ou pelo menos tentar fazer isso, a gente mantém ali esse efeito estufa estável, porque o problema é a sua intensificação. Certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui, e até semana que vem. Música Música Música